Ela é paladina, tem Hillion World aqui, ó Pronto Nada como tem um paladina no grupo, né? Ah, problema dela, Gitzerai, bicho feio da porra Por que que não tem uma action? Ah é, é que a gente libera a galera pra fazer isso, mas na verdade não pode, tem a zona A regra, a regra é essa Tá certo Vamos dar um outro bagulho da hora aqui, vamos a... Jogar do jeito certo Um dado Um golpe desse vídeo dá 20 danos Morreria fácil com qualquer golpe desse O Dragan É que na verdade a sua ação é se levantar, né? Acabou já, caralho Acabou já, caralho Ah, é ao meu redor isso aqui Ih, que bosta Tá aventando muito Tá uivando aqui Isso Nossa É de perto desses dois aí É de perto desses dois aí É de perto desses dois aí Feio a coisa aqui Vem aqui Ai, ai F É de perto dos dois Ataque de oportunidade Nem Lembrei disso É tão mais fácil ser mestre do que o jogador Quando eu sou mestre eu lembro de tudo Eu acho que eu vou de base aqui já Claro que... Uma coisa é eu como jogador streamer, outra coisa é eu como mestre, né? Como mestre tem que ser outra coisa, o que tem que fazer aqui? É... É... Que é em área, não é? É... Vamos fazer o joguinho, você consegue ver se você vai levar a ataque de oportunidade É... Deve falar mesmo Isso, mano Os caras vêm da outra sala Olha lá Esse aqui é o mestre cuzão, ó O mestre cuzão vai botar mais personagens pra apressar o jogador F Foda-se Foda-se, morreu dois APT, mas eu tô vivo O que tem aqui mesmo? Ah, filhão, cadê o dash aqui? Será que eu sobrevivo mais um golpe de oportunidade? Previvo que o pai é brabo Isso, missão cumprida Morreu geral, fiz o objetivo que eu tinha que fazer Sim Caralho Como no hiper light ali Como no hiper light ali Não porque não tá funcionando a entregação aí O que é isso? Olha a pedra! Agora estamos no cenário mais bonitinho. Agora sim é o cenário de começo de jogo, né? O que é isso? 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 Tá bom Vamos Deixa eu dar o heart aqui O que você devia te dar a mão dela O que você está fazendo? 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 Bora, 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 bora Ah é, não funciona, sei lá O famoso se dividir a PT todo mundo morre Lido, mas pra onde? O que você está escondendo aqui? 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 Deus do dado, não tem como Oh, febrinho Então, diz que a galera tem usado umas paradas É tipo save state, né, pra caralho no jogo Parece que o jogo te estimula, né, a fazer isso A galera faz isso, tipo, pra testar o que que as decisões A gente tem uma pessoa, mas 20? tem mais um de bônus, o que eu posso pôr de bônus? Guidance e morreu então esse é o tipo de coisa que a galera salva antes de testar não consegue né pra pôr, preciso lembrar como é que põe o cara me irrita não poder olhar pra cima, véi o que é que é naquele... o que é que é que é que é que é? o que é que é que é? O que é isso? Bicho, me deu oito de dano. É, estou vendo. É... O que é isso? O bicho usou o dash, vei. Vem, perdemos. O dash sou eu, vei. O que é isso? Critical Miss. Fugir do combate. Podia ter clicado aqui aquela hora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal ainda fala... Ainda fala que eu sou mestre ruim. Tá vendo? Mas se eu tivesse botado um bicho desse para vocês no começo... Eu só perdi onde ele falou lá que é o rest mode. Camp and resting menu. Fugiu para o combate do nada? É, ele tem um bagulho. Larguei a mina lá. Foda-se. Foda-se. O que é isso? O que é que eu vou fazer aqui? A mina não está aqui não? No cemitério? Uma parada assim? Ah, que se foda-se aquela mina lá. Tudo mal. Aí é mais pra trocar de time, tirar ele do baú Entendi, mais duas horas Nossa, aí amanhã eu não vou trabalhar, Paulo É... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um long rest E agora? Olha lá, eu nem faço vocês usarem recurso Marcelo não consegue nem trabalhar no lugar dela, coitada Os caros do passado vão voltar para você agora e aí Você nunca vai dizer onde o conhecimento vem Inexplicável, violent yearnings overwhelm all other thoughts Quem é que você possui ser o seu ser? Meu coração O magma do conhecimento do inferno de Deus Às vezes brilha em seu cérebro Mas nunca chega a um fogo verdadeiro Deve ter sido um tempo muito tempo Desde que você foi entre seu tipo Quando você tenta pensar em casa A sua mente se torna de volta Para se enxergar no delito do dia Você lembra de acordar O sangue do sangue do sangue Quanto você treasured a vista do primeiro corpo que você tocou Caralho, você só queria dormir só, mano O seu corpo se sentiu arrasado Imagina uma neve quebrada E uma alegria As pessoas pensam de um intestino de traição As essas imagens flutam a sua mente Você cai somente de dormir Como um bebê em mãos O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue O sangue do Dark Earth é muito mal mesmo O sangue do 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 sang Boa, colei aqui, cadê a moça? Oi, eu posso lootear ela Ah, de novo isso, bicho, toda hora isso, porra Vamos matar de novo, eu tô com dois de vida Porra, mas eu achei que os bichos estavam mais lá pra frente, né, não, aqui Lá vai nós de novo Olha aquele jeito que você olha de cima Não, você é burro, cara, que loucura Ah, mano, eu passei o turno sem querer Ah, vai se foder, eu tô apertando o shift espaço Merda E morreu E morreu Que coisa absurda Morreu de burro E morreu E ativar o modo, sei lá, tem um modo que fica a câmera de cima, assim Ver se era shift espaço Obviamente não era Mano, eu vou entrar no stealth, véi Para Eu tenho que inventar no stealth uo Não successor Morreu de hoje Morreu de hoje O que você trabalha? Morreu de hoje Porque o month Mano, agora o bagulho ia ficar louco, velho Tem como, Deus Stealth, velho Mano, eu queria lutear a mina, velho Não é pra lutear a mina Mano, eu vou pegar Não, eu vou deixar ela com isso aqui, que ela pode me reviver Mano, eu vou pegar esses scrolls aqui Já se ela fica pelada, olha o ban Não, eu vou reviver ela agora, porra Eu vou reviver, aí vai começar o duelo, será? Não, pera, volto